Ontem foi apresentado no Teatro Municipal Severino Cabral a mostra de final de ano do Palácio das Artes Suellen Carolina. E no 14º Festival de Balé Clássicos do Palasque, eles apresentaram o espetáculo O Sonho de Suellen. O Teatro Municipal Severino Cabral recebeu uma noite com várias bailarinas reunidas em uma apresentação. O 14º Festival de Balé Clássico do Palácio das Artes Suellen Carolina. Na ocasião foi apresentado o espetáculo O Sonho de Suellen. A gente retrata o sonho de Suellen que era justamente manter uma escola de balé onde atendesse crianças carentes. O espetáculo enfatiza a história dela, o sonho dela. Tem crianças de 4 até 20, 25 anos. O Palácio das Artes Suellen Carolina proporciona um ensino de balé a várias crianças, incluindo quem não tem oportunidade nem condições financeiras. Este era o sonho de Suellen retratado no espetáculo e que se tornou realidade com a criação do projeto. Entre as participantes estão as alunas do Palácio das Artes, crianças a partir de 4 anos de idade até adolescentes e adultos. O espetáculo O Sonho de Suellen vai ser reapresentado hoje à noite no Teatro Municipal Severino Cabral. O Espetáculo O Sonho de Suellen do Palácio das Artes Suellen Carolina era realmente o sonho do Suellen Carolina, a filha de Laodicea Aguiar, que morreu de um acidente, infelizmente, há 10 anos atrás e a mãe prosseguiu com esse sonho, que era atender crianças carentes através da arte. Muito bacana. E como ela já falou aqui, uma vez ela acaba vendo o sonho da filha dela realizado em cada criança, que faz parte do projeto. Parabéns, viu? Muito bacana.